A Lei do Uno, Livro 4, O Material de Rá, Sessão 98, 24 de setembro de 1982 Eu sou Rá, eu o saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador, nós nos comunicamos agora. Questionador Você poderia, por favor, primeiro me dar a condição do instrumento? Eu sou Rá, o déficit de energia física de certa forma aumentou, as distorções de energia vital estão de certa forma melhores. Questionador Nós eliminamos nossa meditação anterior à sessão. Rá comentaria sobre isso? Eu sou Rá, o propósito de preparação de um trabalho é a purificação de cada entidade envolvida com o trabalho. A remoção de uma porção desta preparação tem um valor determinado pela pureza que cada um que toma parte no trabalho alcançou, sem aquele auxílio em particular. Questionador Questionador A saudação foi tão efetiva quanto ela teria sido se a meditação fosse feita? Eu sou Rá. Sim. Questionador, eu tenho uma pergunta do instrumento. Ela declara, Rá poderia nos dizer quais fatores estão permitindo que nosso companheiro negativo de quinta densidade seja capaz de continuar a saudação ao instrumento na área da garganta? Bem como com outras sensações incomuns, tais como tontura, cheiro de flores de laranja, a sensação de pisar em criaturas imaginárias e o que pode ser feito para diminuir estas saudações? E por que as saudações ocorrem nas caminhadas? Eu sou o Rá. Existem várias porções da questão. Nós tentaremos responder a cada uma. Nós trilhamos próximos à lei da confusão, salvos apenas pela percepção de que, dada a falta de informação, este instrumento iria, todavia, continuar a oferecer seu serviço. O trabalho de seu companheiro de quinta densidade, que ainda afeta o instrumento, era, como nós havíamos declarado, um trabalho potente. A totalidade daquelas tendências que oferecem ao instrumento oportunidades para aumento de força física e vital, digamos, foram tocadas pelo trabalho. As dificuldades de raio azul não estavam inteiramente terminando depois da primeira pergunta. Novamente, este grupo experienciou bloqueio raro para o grupo, ou seja, o bloqueio de raio azul de comunicação confusa. Através deste meio, a eficácia do trabalho foi reforçada. O potencial deste trabalho é significante. O exercício físico, a música sagrada, as variedades de experiência e, de fato, o simples intercurso social são sabotados por um trabalho que tenta fechar a garganta e a boca. Deve ser notado que há também o potencial para a perda deste contato. Nós sugerimos que as alergias do instrumento criam um meio contínuo pelo qual a distorção criada pelo trabalho mágico pode ser continuada. Como nós declaramos, deve ser necessário a fim de remover o trabalho completamente, remover a distorção de dentro da área da garganta causada por este trabalho. O agravamento continuado das reações alérgicas torna isto desafiador. O cheiro de flores de laranja é o odor que vocês podem associar com o complexo de memória social de quinta densidade positiva, que é conhecido por vocês como vibração de som Latoui. Esta entidade estava com o instrumento, como solicitado pelo instrumento. O odor foi percebido devido à natureza bem sensível do instrumento, devido a, novamente, seu, digamos, ápice no ciclo de 18 dias. A sensação de pisar sobre o pequeno animal, o matando, foi uma saudação de seu companheiro negativo de quinta densidade, também tornada possível pela circunstância acima. Com relação à remoção dos efeitos do trabalho mágico, nós podemos fazer duas sugestões, uma imediata e uma geral. Primeiramente, dentro do corpo de conhecimento, que aqueles curandeiros conhecidos, entre suas pessoas, como doutores médicos têm, está o uso de substâncias químicas grosseiras, que vocês chamam de medicamentos. Estas substâncias quase inevitavelmente causam muito mais mudanças que são intencionadas no complexo mente-corpo-espírito. Entretanto, nesta instância, os esteroides ou, alternativamente, a família antibiótica pode ser útil na completa remoção da dificuldade dentro da qual o trabalho é ainda capaz de prosperar. É claro, as alergias persistiriam depois que esta sequência de medicamento terminasse, mas os efeitos do trabalho não mais atuariam. Aquele que vocês chamam de Jerome poderia bem ser útil nesta situação médica de certa forma heterodoxa. Como alergias são muito mal compreendidas por seus curandeiros ortodoxos, seria inapropriado sujeitar o instrumento aos serviços de seus doutores médicos, que acham que a melhora dos aspectos alérgicos está conectada com a ingestão destas mesmas toxinas de forma mais branda. Isto, digamos, trata o sintoma. Entretanto, as mudanças oferecidas ao complexo do corpo são bem desaconselháveis. A alergia pode ser vista como sendo a rejeição, em um nível profundo, do complexo da mente, do ambiente, de um complexo mente-corpo-espírito. Assim, a alergia pode ser vista, em sua forma pura, como a distorção mental emocional do self profundo. A recomendação mais geral está com alguém que não deseja ser identificado. Existe um codinome Roda de Prece. Nós sugerimos dez tratamentos deste curandeiro e, além disso, sugerimos uma leitura clara e que, consequentemente, sejam seguidas da parte do instrumento. As prioridades da alergia, especialmente com relação a seus gêneros alimentícios. Em último lugar, os efeitos do trabalho se tornam aparentes durante a caminhada, quando o complexo do corpo se esforça ao ponto da respiração aumentada. Também um fator contribuinte é o número de suas substâncias de segunda densidade às quais este instrumento é alérgico. Questionador Obrigado. A segunda questão é Nosso gato mais velho, Gandalf, tem um tumor próximo à sua espinha. Existe algum fator que torna a remoção cirúrgica deste tumor menos apropriada que a remoção cirúrgica do tumor que nós realizamos há um ano, último abril? E seria a ação mais apropriada de nossa parte para auxiliar em sua recuperação? A visualização de luz o cercando durante a cirurgia e a repetição de frases de ritual em intervalos periódicos enquanto ele estiver no veterinário? Eu sou o Rá. Não, não há causa maior para cuidar do que anteriormente. E sim, as frases das quais você fala devem auxiliar a entidade. Apesar desta entidade estar em um velho complexo de corpo e, portanto, suscetível ao perigo do que vocês chamam de anestésico, suas distorções mentais, emocionais e espirituais são tais que ele é fortemente motivado a se recuperar de forma que ele possa, mais uma vez, se reunir com o ente amado. Mantenha em mente que esta entidade é colível para a terceira densidade. Questionador. Você explicaria a razão de dizer mantenha em mente que ele é colível para a terceira densidade? E me diria se você tem qualquer outra recomendação específica com relação à operação proposta para o tumor? Eu sou o Rá. Nós declaramos isto a fim de elucidar nosso uso do termo complexo do espírito, como aplicado ao que pode ser considerada uma entidade de segunda densidade. As implicações são que esta entidade deve ter muito mais causas para suportar e se curar de forma que ela possa buscar a presença dos entes amados. Questionador. Existe alguma recomendação adicional que Rá pudesse fazer com relação à operação proposta? Eu sou o Rá. Não. Questionador. Eu estava imaginando se eu estava correto em minha suposição de que a razão dos tumores era um estado de raiva no gato Gandalf por causa da introdução dos gatos mais novos em seu ambiente. Eu estava correto? Eu sou o Rá. A causa original do que vocês chamam câncer foi a distorção causada por este evento. A causa direta deste tumor é a natureza da distorção das células do corpo que vocês chamam câncer. Questionador. Existem outros tumores cancerosos neste momento no gato Gandalf? Eu sou o Rá. Sim. Questionador. Nós podemos diminuir estes? E se sim, como e onde eles estão? Eu sou o Rá. Nenhum pode ser diminuído nesta ligação espaço-tempo. Um está localizado dentro da juntura do quadril direito. Outro, que é bem pequeno, está próximo ao órgão que vocês chamam de fígado. Existem também pequenas distorções de células sob o que nós podemos chamar de braço para distinguir os apêndices superiores em ambos os lados. Questionador. Existe algo que nós podemos fazer para aliviar estes problemas, além de cirurgia, que teria um bom efeito para ajudar Gandalf a aliviá-los? Eu sou o Rá. Continuem em louvor e agradecimento, pedindo a remoção destas distorções. Existem dois resultados possíveis. Primeiramente, a entidade deve habitar com vocês em contentamento até que seu veículo físico não a segure mais devido às distorções causadas pelas células cancerígenas. Em segundo lugar, o caminho de vida pode se tornar aquilo que permite a cura. Nós não infringimos sobre o livre-arbítrio examinando este caminho de vida. Apesar de podermos notar a preponderância de caminhos de vida que usam alguma distorção, tal como esta, para deixar o corpo físico, que neste caso é o corpo de raio laranja. Questionador. O gato Fairchild tem algum deste mesmo tipo de problema? Eu sou o Rá. Não nesta ligação espaço-tempo. Questionador. Era necessário que o gato Gandalf fosse um complexo mente-corpo-espírito colhível para a terceira densidade, para que a raiva resultasse em câncer? Eu sou o Rá. Não. Questionador. Então qualquer complexo mente-corpo pode desenvolver câncer como um resultado da raiva? Isto está correto? Eu sou o Rá. Isto está correto. Neste momento nós quebraríamos nossa rotina fazendo uma observação. Nós observamos a seguinte coincidência. Primeiramente que a congestão da garganta do instrumento devido ao fluxo de muco causado por reação alérgica energizada tem neste ponto se tornado tal que nós podemos seguramente prever o vórtex de probabilidade-possibilidade se aproximando da certeza de que dentro de meia hora nós precisaremos deixar este trabalho. Em segundo lugar, como nós notamos o acima descrito, a vibração sonora realizada por um de seus dispositivos de gravação de vibrações sonoras foi escutável para nós. Se este grupo desejar, ele pode escolher ter sessões que são trazidas a um final logo após esta vibração sonora ocorrer. Esta decisão garantiria distorções mínimas dentro do instrumento, na direção do desconforto, conforto da garganta, até que os efeitos do trabalho mágico de seu companheiro de quinta densidade tenham sido removidos. Questionador Isto está perfeitamente de acordo para nós. Aquele barulho ocorre no tempo de 45 minutos, já que a fita tem 45 minutos em cada lado. Eu perguntaria apenas como uma pergunta final. Então, se a nova mesa que Jim construiu para os acessórios é satisfatória para sustentá-los, já que nos dará mais espaço para andar em torno da cama, e se é melhor deixá-la em sua condição natural, como ela está, ou cobri-la com óleo de semente de linhaça, ou verniz, ou pintura. Eu sou Rá Nós vemos este acessório Ele canta com alegria O pinho vibra em louvor Muito investimento neste trabalho em madeira foi realizado Ela é aceitável Nós podemos sugerir que seja deixada como está ou esfregada com o óleo, que também é facilmente magnetizado e mantém a vibração proferida a uma profunda extensão Questionador Eu estava pensando se este seria um momento apropriado para terminar, já que o gravador de fitas fez o barulho há algum tempo Eu sou Rá Isto é um assunto de sua discriminação O instrumento permanece aberto para nosso uso, apesar das, como nós notamos, distorções físicas começarem a aumentar Questionador Acho que é melhor fecharmos para manter a energia física do instrumento E eu perguntarei se há algo que nós podemos fazer para melhorar o contato Ou tornar o instrumento mais confortável Eu sou Rá Tudo está bem Nós achamos suas considerações apropriadas Nós os deixamos no amor e na luz do Uno Infinito Criador Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Adonai O novo humano Curta, compartilhe Inscreva-se Muito obrigada